Ah, acelerando mais uma vez com o K-Norte, concessionária Kia. Tô aqui com o Anderson, gerente de vendas. Olha, o mês de setembro chegou com novidades por aqui, né Anderson? Cheio de novidades, Carlinhos. Tem bônus de fábrica, taxa zero. Só não compra quem não quer agora. Maravilha. Olha, o caminhão na porta da loja aqui, descarregando vários carros novos. Você tem o quê aqui do zero quilômetro? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar pro pessoal de casa, Anderson. Carlinhos, a população tá acompanhando, o dólar disparou, a economia tá instável. Nosso carro é comprado em dólar, mas a Kia, num processo de sacrifício, conseguiu manter os preços. E ainda lançou um bônus no Kia Cerato. Maravilha. Vamos falar desse carro que é uma maravilha, hein? Um sedã pra lá de especial. É conforto e tecnologia. Conforto, tecnologia, custo-benefício, o carro é muito econômico. Trata-se de 1.6, 130 cavalos, câmbio automático de seis marchas e completo de série, Carlinhos. Com ar digital, piloto automático, pedal shift, o câmbio é de seis marchas, roda aro 16, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro e 5 anos de garantia de fábrica. Sensacional. São carros fantásticos aqui. O endereço é muito fácil, já tá na telinha, já vai anotando o WhatsApp também. Agora a Sportage dispensa comentários, né? Dispensa comentários, Carlinhos. No mês passado foi sucesso, bônus de fábrica R$ 109,900. Mantido pra esse mês, tem todas as cores à pronta entrega. Além do bônus, nós temos taxa de R$ 0,99, com 50% de entrada. Ficou fácil de comprar. Legal. Quais as cores que você tem? Prata, vermelha, cinza, metálico, lindo, né? Pronta entrega. Preto, prata, cinza, vermelha e branca. As versões são duas, na verdade? Na verdade são quatro, Carlinhos. A LX, que é a versão nossa de entrada, e a X tem três versões diferentes. Com teto, sem teto, ou com teto e mais coisas, xenon, freio de estacionamento eletrônico e o carregador wireless, que é por indução celular. Maravilha. Tecnologia, afinal de contas, estamos falando de Kia. Aquela marca que você viu na Copa do Mundo, todo mundo lembra, né? Patrocínio oficial. Ah, que maravilha. Falamos do Cerato, da Sportage agora. Agora, chegou o novo Kia Soul, que tá na graça, né? Lindo esse carro. Tá arrebentando, Carlinhos. Também motor 1.6, é custo-benefício, muito econômico. Roda aro 18, kit multimídia de 7 polegadas, piloto automático. O carro ficou fantástico. Tem várias cores também. Maravilha. Vai falar do preço ou vai deixar na curiosidade? Esse aqui o cliente tem que vir conferir. Ah, afinal de contas, o Test Drive aqui também? Tá valendo, é só você passar aqui na Canorte e fazer. Fazemos questão do Test Drive. Tem que andar no carro. Legal. Afinal de contas, aqui o cafezinho é especial. A equipe de vendas bem treinada pelo Anderson, que eu sei. Agora, pra fechar, Sorrento. Sorrento em três versões, Carlinhos. 2.4, 4x2 e 4x4. E tem as seis cilindros top de linha, 4x4, com 290 cavalos de potência. Maravilha. Uma máquina. Sete lugares? Sete lugares, com versões a partir de 159, 900 com 7 mil reais de bônus. Legal demais. Sua família, muito mais feliz com a tecnologia da Kia. Carro sete lugares, tem sedã confortável e os seminovos aqui são selecionados. Só seminovos selecionados. Até pelo tipo de carro que nós temos, zero quilômetro, só entra carro seminovo de verdade. Se tá na Kia, é top de linha. Então, passa aqui. O endereço tá na tela pra você. Sobrevoando, sobrevoando essa loja. Que linda imagem, Anderson. Linda imagem. Loja bem localizada. Fácil acesso. O endereço oficial nosso é Rua João Salerno, 55, em frente à Ponte de Pinheiros. Ao lado da Academia Viva. Com o telefone, muito fácil, tá na telinha pra você. 3332-8500. Agora tem o tal do WhatsApp, que é muito fácil. Aprova a ficha pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. Pega os dados, negocia e fecha negócio. Tá vendo só? Aqui você economiza tempo também. Mas se você passar na loja, tenho certeza. Vai ser também muito legal. O WhatsApp tá na tela, é só acionar. 99842-2779. Legal. Obrigado, Anderson, mais uma vez. Canorte, concessionária Kia pra Sorocaba e toda a nossa região. Acelerando com conforto e tecnologia e atendimento especial. Super especial. Vem pra Canorte. Obrigado. Acelera. Vem pra cá.